E aí galera, tô filmando aqui um vídeo Porra, um quadro maneiro aqui da casa aqui Porra, foda não, barco Tem outro aqui também irado E eu... Aqui é o banheiro Meu quarto E... Minha tênis aqui, minha mala aqui Filho de novo aqui, hehehe Gastando Minha mochinha da uca, que estrola Minha mala, daqui a pouco tô indo pra França Obrigado Banheiro, olha só como é que a... Sete de cordinha Viu? Obrigado Vem aqui, no espelho Ah! Agora eu vou descer aqui Posso falar muito logo que o velho tá dormindo, tá ligado? É isso Aqui tá lá no quarto Tá porra, na nua não É isso aí galera Aqui é na nua não, aqui tem um quarto ainda Do martinho do argentino aqui que foi embora Sem dúvida aqui ó Se eu tava esquecendo disso aqui Pô, mano O moleque tá partindo Daqui a pouco eu vou partir Ó pra França Vai isso aí galera, valeu Vai isso aí galera, valeu